Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de anime, assim que clica aqui no canal E galera, olha a nova aura que eu peguei aqui no jogo, né? Eu consegui pegar a aura aqui, no caso, essa aura aqui, ó, Magic Trial, né? Que é aí uma das auras mais daoras que eu achei aqui, cara Olha esse efeito, você tá maluco, muito brabo E ela tá dando aqui, ó, pra vocês terem uma noção, 20% a mais aí de shurikens Mas beleza, galera, ó, como vocês podem estar vendo aqui, ó Falta dois dias, oito horas e quarenta e três minutos Para eles estarem entregando o Suzano Mas o que é que acontece, galera? Como vocês sabem, né? Os pets agora tem níveis aí pra tá, no caso, você tá upando eles E o único jeito de você upar eles é, no caso, fazendo corridas E demora muito pra você upar o pet Porque já tem uma semana que eu tô com esses pets aqui E eu ainda nem consegui botar aqui esse pet secreto nível máximo Então, o que é que eu vou tá fazendo, né? Ainda falta dois dias Mas mesmo assim, eu já vou tentar pegar os pets secretos aí No caso, vou tentar fazer um time só de pets secreto Eu tenho aqui dois pets mythical, né? E o meu objetivo é fazer aqui, ó, dois pets secretos Pra me substituir por esses mythical E assim tá ficando aí entre os top globais aqui do jogo, né? Eu tenho que ficar entre os top 300 E faltando dois dias aqui ainda, no caso, pra atualização Eu tô no top 18, se eu não me engano, né? E ainda tá tendo um evento de look Então, é a hora onde todo mundo vai farmar Mas beleza, vamos ver aqui nessa corrida aqui, ó E vamos ver aqui a nossa classificação, ó Vamos ver aqui, ó Se eu não me engano, eu tava no top 18 Deixa eu ver aqui, ó Isso mesmo, galera, ó Tô no top 18 aqui, ó Tô no top 18 E meu objetivo aqui é me manter aqui entre os 100, né? Só que pra isso eu vou precisar aí, no caso Tentar pegar aí, ó Uns dois ou três secretos desse daqui, ó Nível máximo E é o que nós vamos tá tentando pegar aqui hoje Vai ser muito, muito louco Já que tá tendo um evento aqui E também eu vou ativar aí vários e vários boosts Então se prepara que vocês vão ver aqui a loucura, hein? Eu acho que eu vou pegar mais de 100 pets secretos Já pensou? Mas beleza, galera Vamos aproveitar e vamos fazer o seguinte, ó Vamos vir aqui pra essa corrida aqui E vamos aproveitar que nós estamos no top 20 Nós estamos no top 20, né? E vamos ver aí Quantos segundos eu tô gastando pra... No caso, pra fazer uma corrida Eu tava gastando... Nossa, galera Que isso? Na última vez que eu fiz uma corrida Eu tava com 162 Agora já vai aqui pra mais de 165 Então vamos fazer uma corrida aqui Pra ver se eu consigo chegar em 20 segundos, galera Vamos ver aqui, né? Vamos ver em quantos segundos eu vou gastar Pra finalizar essa pista aqui, véi Tá muito brabo isso aqui, hein? Tá muito... Você tá maluco? Porque cada vez que eu vou upando aqui No caso, o meu pet aqui, né? Ele vai tá me dando aí mais força E ele ainda tá nível 44 Imagina quando esse pet estiver aqui Nível 100, galera Que ele vai tá dando 100% Vai duplicar a força do pet Muito louco Mas beleza Agora nós estamos na segunda Aqui na segunda corrida, né? Na segunda volta E agora vamos ver aqui Quantos segundos eu vou gastar Pra tá chegando no final, galera, ó E vamos ver se eu vou conseguir pegar A velocidade máxima também aqui, ó Ó o ponteiro aqui, ó Galera do céu Será? Não vai dar tempo... Nossa, galera Galera, eu tô tão rápido Que não tá dando tempo Nem de pegar a velocidade máxima Tá vendo, ó? Não tá dando tempo, cara Vamos ver aqui Quantos segundos eu gastei, ó Gastei 21 segundos, galera 21 segundos Deixa eu mandar um salve aqui Pra os maninha aqui, ó HipMateW Algo do tipo SoyGui aqui SoyGui no caso Tem os maninha aqui Legal, né? Vamos mandar um salve aqui rapidão, ó Vamos mandar um salve E vamos começar, galera A loucura, né? Vamos começar a loucura Vamos fazer o seguinte aqui agora, ó Vamos vir aqui no Egg Vamos deixar pegando o patch lendário E o mythical, né? Então vamos vir aqui no inventário Vamos desequipar aqui, ó Desequipar todos os patches E vamos tá equipando aqui, ó Somente os patches com sorte, né? Pra tá aumentando ainda mais A nossa sorte aí, ó Então vamos lá aqui, ó Beleza? Já equipei aqui os 10 Agora vamos vir aqui no shopping também Aqui na loja E vamos tá aí, no caso Ativando meia hora de boost, né? Pra ver aí se vai, no caso Encher meu inventário em meia hora Nossa, olha essa aura, galera Que que é isso? Mas beleza, vamos lá Vamos começar aqui a abrir os eggs E vamos ver aqui quantos patches Secretos nós vamos pegar, né? Com esse evento aí e tudo mais Então vamos embora E galera, depois de 13 minutos e pouco Aqui mais ou menos Eu enchi o meu inventário, né? Então vamos tá vendo aí O que é que nós conseguimos pegar aqui No caso aí em 13 minutos Mais ou menos Vamos ver aqui quantos secretos, galera Consegui pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 patches secretos Já que eu já tinha um, né? E consegui aqui vários Nossa, o tanto de mythical, galera O tanto de patch lendário Que que é isso, hein? Então vamos lá Vamos fazer essas evoluções aqui No caso aqui Vamos tá evoluindo eles Para a evolução máxima E o meu objetivo é fazer 2 patches desse daqui, galera Ó, 2 patches desse secreto Aqui na evolução máxima, né? Que é pra mim ver aí Qual vai ser minha classificação depois Mas beleza Vamos vir aqui Já vamos começar a fazer aqui, ó Esses secretos, né? Aqui, ó Beleza Deu duas evoluções Agora vamos fazer aqui os mythical, né? Então bora, bora, bora E depois vamos tá fazendo aí Os lendários, né galera? Mas os principais aqui São os mythicals E os secretos, né galera? E eu acho que eu vou pegar Muito patch mythical, galera Ó o tanto de shurikens Que eu ainda tô, galera Cê tá maluco É muita coisa Mas beleza, né? Vamos lá Vamos continuando aqui evoluindo E beleza, galera Agora vamos tá evoluindo O patch de shiny Para o rainbow, né? Aqui, ó Vamos começar Já evoluímos Um mythical rainbow Já conseguimos fazer, hein? Muito, muito da hora Então vamos lá Vamos terminar de evoluir aqui Esses patches lendários, né? Que aliás É muito patch lendário, galera Que que é isso, véi? Em apenas 13 minutos, véi? Que que é isso? Eu acho que vai dar pra fazer Uns dois patches aí Nível máximo já desse lendário, hein? E beleza E eu já tô com dois Secretos shiny, galera Que que é isso aí? Muito brabo Mas beleza, ó Vamos lá aqui, ó Ok E ainda sobrou mais quatro Deu pra fazer dois certinho aqui Do lendário na evolução máxima E eu já tô com um secreto Um mythical No caso aqui O rainbow, né? Então beleza Vamos vir aqui, ó Deixa eu ver como é que já tá aqui Galera, já tô com dois patches Desse lendário Nível máximo E também aqui Já tô com alguns patches muito massa Mas pra não perder muito tempo, galera Vamos fazer o seguinte Vamos voltar aqui pro egg, né? Porque eu tenho que aproveitar Esse boost aí, né? Que falta 13 minutos Eu acho que vai ser o tempo certinho aí De eu tá enchendo meu inventário Então vamos simbora Nosso mythical de primeira, véi E galera, meu boost de sorte acabou, né? Mas vamos lá Dessa vez, galera Eu vi ali pegando muito secreto Ali no chat, galera Então vamos ver quantos patches secreto Eu peguei desta vez, né? Em 13 minutos Vamos lá aqui, ó Acho que eu precisei ter pegado bem mais, galera Mas como vocês podem estar vendo aqui Peguei 3, 6, 8, eu acho Ou 9 Agora mythical Olha o tanto de mythical, galera Você tá maluco Olha o tanto de patch lendário Meu Deus do céu Mas beleza Vamos lá Vamos fazer as evoluções aqui Desses patches rapidamente, né? E galera Como vocês podem ver Eu só tô com dois Opa, calma aí Eu só tô com dois boosts aqui de sorte, ó Como vocês podem ver Dois, ó Então eu vou usar aí, no caso Um e um, né? Pra, no caso, não perder muito boost E também Depois que acabar esse boost Eu vou ver O que é que eu vou fazer Vou ter que Inventar alguma coisa aqui, né? Então Vocês vão ver aí O que é que eu vou fazer Depois que acabar esses boosts, cara E também eu tenho aqui a roleta, né? Eu posso fazer aqui dois giros Vamos ver se eu pego algum boost aqui, ó Oxi, galera Que sorte, véi Deixa eu ver se eu pego outro aqui, ó Quer ver? Vai vir outro, ó Ai, ai, ai Ah, não veio Ah, mas mesmo assim Deu bom, galera Já consegui mais um boost aqui, ó E eu vou fazer o seguinte, galera Ó, eu tô com 112SX ainda, né? Vamos terminar de evoluir Esse spread aqui rapidão Pra limpar meu inventário Aqui na máquina, né? Então vamos embora Vamos evoluir aqui Esse spread secreto Galera, será que já dá pra fazer Um secreto aí, Rainbow? Vamos ver, galera Ó, acho que já dá pra fazer Um secreto Rainbow, hein? Deixa eu vir aqui Nossa, opa Já deu pra fazer um secreto Rainbow Então agora tá muito fácil Tá muito perto de fazer aqui Um dele na evolução máxima Eu preciso de dois dele Na evolução máxima E no final Vamos juntar todos os spread Desse aqui que eu pegar O Rainbow E vamos tentar evoluir ele Para o modo vácuo Que é a evolução máxima, né? Que vai ser loucura, galera Vocês vão ver o que é que eu vou fazer aqui, hein? Mas beleza, vamos lá Vamos evoluir aqui Esses mythical Vamos ver se já dá pra fazer Um mythical na evolução máxima Aí Se der, já vai ser muito bom, né, galera? Então vamos embora aqui, ó Então vamos lá Vamos ver se vai dar pra fazer aí Já um mythical na evolução máxima Ah, nossa Eu nem vi que tinha só três Ah, não Mentira, galera Que é isso? Mentira, cara Como assim, véi? Meu Deus do céu Mas beleza Vamos ver aqui, ó Ok Deixa eu ver com quantos mythical Já tô aqui O Rainbow Já tô, no caso, aqui Oxi, cadê? Ué Ah, tá, né? No caso, já tô com Três mythical Rainbow Mais um mythical Rainbow Eu já faço uma evolução máxima, galera Muito brabo Mas beleza Vou terminar de evoluir Esses pets aqui E vamos voltar a farmar Então beleza, galera Vamos ativar aqui Esse boost de sorte, né E vamos agora No caso aqui Farmar esses 45 minutos de boost Aí quando acabar esses 45 minutos Eu volto aí com vocês Pra nós tá vendo O que é que nós pegamos, tá? Então agora eu vou demorar um pouquinho aqui Vou ficar Ficar um bom tempo, né Aqui só farmando E aí nós vamos ver O que é que nós vamos pegar, né? Então vamos lá Vamos ativar aqui esses boosts Eu vou começar ativando um Depois ativo outro E depois outro, né? Então beleza Vamos vir aqui, ó Vamos colocar aqui pra farmar Ok E vamos pra cima aqui, galera Bugar tudo agora E vamos ver se nós vamos conseguir Uns 20 secretos, pelo menos E galera Estamos de volta aqui, né? Gastamos os 3 boosts de look E galera Vocês não vão acreditar No que aconteceu, cara Eu fui fazer umas evoluções aqui De pets, né? E eu tava com 3 3 desse Desse mythical shiny E eu tentei evoluir eles, né? 3 mythical shiny Num caso aqui Arco-íris, né? Tentei evoluir, ó 3 mythical desse eu tava E tentei evoluir E deu errado Aí eu fui outra vez de novo E tentei evoluir mais 3 dele E deu errado de novo Ou seja Hoje eu não estou Com muita sorte Mesmo assim Eu vou aprontar uma coisa Bem interessante aqui, né? Mas beleza, galera Vamos ver quantos pets secretos Eu peguei aqui, ó Oxi, cadê, galera? Fui hackeado Cadê meus pets, cara? Oxi E agora, galera? Ué Oxi Só tô aqui com 3, 6, 7 pets secretos aqui, ó Ah, galera Mas agora que eu me lembrei Eu deixei aqui no banco, cara Agora que eu me lembrei Eu tava até esquecido Tem tanto tempo Já tem umas 2 horas Que eu botei esses pets aqui, ó Mas beleza Vamos lá, galera Aqui é o banco, né? E olha o tanto de pets secretos Que eu peguei, né? Vamos tirar aqui, ó Vamos tirando esses pets aqui, ó Oxi, não há espaço no inventário Ah, tá Primeiro tem que evoluir os pets, galera Que eu acabei de pegar, né? Minha inventária tá quase cheio Então primeiro Vamos ter que vir aqui, ó E evoluir os pets, né? Então vamos evoluir aqui alguns pets E depois vamos lá buscar os pets meus Que tá no banco, né? Tem muito pet lá no banco Pra gente tá tirando os pets secretos E tá evoluindo eles, né? Então só bora aqui E também meu Suzano tá lá Meus pets Então eu tenho que ir lá buscar, né? Mas beleza Vamos embora aqui, ó Já fiz Eu acho que já dá agora Pra pegar os pets lá Então ok Vamos embora Vamos vir aqui de novo O banco, galera Ele fica aqui no mundo de Deixa eu ver aqui, cara Qual é o mundo certo? Deixa eu ver Ah, tá aqui, ó De Hunter x Hunter, né? Então quer dizer que o banco Está aqui ou aqui Ou nesse lobby aqui, ó Nesse lobby principal Beleza Vamos vir aqui E vamos tirar esses pets, né? Vou tirar o Suzano Vou tirar tudo, galera, ó Vou tirar tudo aqui, ó Os pets que eu coloquei, ó Beleza Vou tirar todos, né? Deixa eu ver se tem É, no caso Vou ter que tirar todos mesmo E beleza Vamos ver quantos pets secretos Nós ficamos aqui Galera, agora, hein? Meu Deus do céu Deixa eu ver, galera Galera, olha o tanto de pets secreto, né? Quem que é isso? Muito brabo, cara Se bem que foi em 45 minutos, né? Pra pegar esses pets secretos Mas mesmo assim Era pra ter bem mais, né? Mas ok, galera Vamos lá Vamos continuar aqui E vamos começar A fazer essas evoluções aí, né? Pra ver o que é que vai dar E eu ainda tô com 57SX De shurikens, galera É muita coisa Você tá maluco Mas beleza Vamos lá, beleza Vamos lá Vem aqui, ó Vamos fazer as evoluções Depois vamos ter que formar Mais um pouquinho, né? Gastar esse resto de shurikens Que tem aí Mas beleza Vamos começar a evoluir Esse pet secreto aqui, ó E vamos ver Se dá pra fazer Outro rainbow, né? No caso aí Vamos embora, ó Ok Eu acho que Eu não sei se vai dar Pra fazer outro rainbow, né? Vamos ver aqui Deixa eu evoluir também Esses mythical já, ó Que eu já faço a evolução dos dois Então, beleza Falta mais um aqui, ó Dá mais uma evolução Ok Sobrou dois só Mas beleza É, galera Dá pra fazer aqui, ó Mais um pet aqui, ó Secreto rainbow, né? Beleza Já vamos fazer E me sobrou um aqui, ó Me sobrou um pet secreto shiny E é claro Que eu não poderia perder Essa oportunidade Primeiro Eu vou tentar evoluir Um desse aqui, ó Vou colocar só um desse, galera, ó Ó a técnica, galera, ó Essa aqui é a técnica que eu uso, ó Primeiro eu coloco um desse aqui Pra testar aqui, ó Aqui, beleza Aí deu falha Aí agora eu vou colocar o capitão Yami E eu tenho certeza que vai dar certo Essa é a minha Ih, galera Falhei aqui, cara Deu errado a minha técnica, cara Como assim? Mas beleza, galera Agora eu vou colocar só um desse, ó Vou colocar só um pet desse Eu sou meio maluco, galera, ó Vou colocar só um desse Será que vai dar certo, galera? Meu Deus do céu Um pet secreto rainbow, galera Você teria coragem? Eu tenho, né? Vou colocar aqui, ó Vamos ver o que é que vai dar, ó Ih, não Galera Vou colocar o outro Já perdi um agora Vamos perder o outro Vai, vai Pelo amor de Deus Ah, não, galera Mentira, velho Galera, mentira, cara Como assim? Velho Hoje foi Hoje eu tô tão de azar, galera Pra vocês não terem noção Eu tô nem aí, galera Hoje eu tô tão de azar Que eu já tô aqui Não sei o que é que tá acontecendo comigo, cara Ó Pra vocês terem uma noção Eu tava com três pets desse aqui E shine, né? E eu tentei evoluir duas vezes E deu fire nas duas vezes Com três pets Com três pets Tipo, só tinha 20% de chance De não dar certo Era 80% de chance E deu errado Mas beleza Nós vamos pegar outro pet rainbow E vamos tentar evoluir de novo Pra ver aí se vai dar certo ou não, né? Vamos tentar pegar outro secreto rainbow, né, galera? Meu Deus do céu, cara Como é que pode? Eu gostei Não é todo dia que dá certo, né, galera? Não é todo dia Como vocês podem estar vendo aí Mas beleza Vamos terminar aqui de fazer as evoluções Deixa eu ver aqui Ok Eu acho que não sobrou Ah, tá, né? Tem uns lendários aqui, ó Então vamos terminar de evoluir esses pets lendários E galera Eu tô com dois pets míticos aqui, ó Shine, né? E eu não poderia perder a chance De tentar evoluir eles Então eu vou colocar um aqui, ó Vamos ver se vai dar certo dessa vez, ó Opa Ah, não Galera Hoje tá horrível, cara Que você evolui pet Não tem lógica Olha pra isso aqui, véi Galera Hoje tá horrível pra evoluir pet Hoje não tá Nada dá certo Se você colocar um pet faltando Um pet faltando Dá errado Então hoje tá Hoje tá impossível, cara Hoje tá Não sei Esse evento de sorte aqui Parece que é ao contrário, galera Não tá dando sorte coisa nenhuma Mas beleza, galera Vamos continuar aqui, ó Eu tô com 57.88SX de shuriken Então vamos gastar tudo, galera Não vou deixar nada Vou gastar todas essas shurikens Só que agora eu vou gastar sem boost, né? E vamos ver aí o que é que nós vamos tá pegando Vamos simbora, ó Vou deixar pegando esse lendário também Vamos ativar aqui E vamos ver se nós conseguimos outro pet Rainbow aí No caso do secreto Que eu vou tentar fazer a evolução dele E eu vou conseguir Vocês vão ver Então relaxa aí E vamos pra cima aqui Ah, tá Faltou as evoluções desse lendário aqui, ó Mas beleza Vamos evoluir E vamos voltar aqui pro Egg Então beleza, galera Já evoluímos os pets Agora vamos começar aqui a farmar, né? 57.88SX de shuriken E eu vou deixar aqui Abrindo Egg até acabar, galera Aí eu vou voltar aí Vamos ver o que é que a gente vai conseguir pegar, né? E galera Acabou aqui de encher meu inventário, né? E como vocês podem ver aqui Sem boost de sorte É muito, mas muito mais difícil De você pegar pets Porque eu tava aqui com 57, se eu não me engano SX Agora eu só tô com 21 Então eu gastei muita Mas muita shuriken E se eu tivesse usando boost Eu poderia tá num caso aí Ter pegado No caso O dobro Ou o triplo De pets aqui No caso Gastando essa mesma quantidade Mas beleza Vamos ver o que é que a gente pegou aqui, galera Ó Vamos ver o que é que a gente pegou Deixa eu subir aqui Ok Ih, galera Peguei 6 pets secretos, ó E eu quero fazer um pet Na evolução máxima Desse secreto aí Então vamos ver se eu vou conseguir, né? Eu vou tentar, galera Eu vou tentar Eu juro pra vocês que eu vou tentar Vou fazer o seguinte, galera, ó Eu estou aqui, ó, galera Olha só que loucura, viu? Eu estou com 6 pets secretos, certo? Tô com 6 Eu vou colocar aqui de 1 em 1 E vamos ver se vai dar Se vai dar certo, galera Se der certo É tipo, ninguém vai acreditar Nem eu Mas beleza, ó Vou colocar aqui um, ó O primeiro E deu falha, galera Não era pra isso ter acontecido, galera Mas beleza, ó Vamos colocar outro Vamos colocar outro aqui, cara, ó Ó É, galera Realmente hoje está difícil Mas Eu tenho certeza que agora vai dar certo Então Já vai compensar ali, ó Ó Aí, boa Aí O que é que eu venho, galera? Esse mesmo pet que eu evoluí Eu vou tentar evoluir ele de novo, ó Vamos ver se vai dar certo Eita, galera Olha pra isso, galera Ninguém vai acreditar no que vai acontecer aqui ainda, hein? Já fiz um Rainbow Já fiz um secreto Rainbow Com apenas 3 pets Com apenas 3 pets, velho Como assim? Com 3 pets eu fiz um pet secreto Rainbow Ninguém tá... Nem eu não tô acreditando que eu consegui fazer isso Agora vamos tentar fazer a mesma coisa aqui Só que primeiro Vamos montar, no caso aqui É... Gastando, no caso... Evoluindo alguns pets, no caso aí Pra ver se dá mais sorte, né? Beleza, ó Vamos evoluir aqui alguns pets Ok, ó Ok Pra, no caso Não ficar evoluindo um direto, né? Senão, talvez aí o jogo Me dê muita falha Mas beleza, vamos lá Vamos fazer o seguinte, ó Vamos tentar fazer a evolução Com esses 3 pets aqui primeiro, ó Bora lá Vamos ver o que é que vai acontecer Nossa, eu pensei que ia dar falha, cara Mas beleza Agora eu vou fazer mais uma evoluçãozinha aqui, ó Ok E agora, galera Se prepara Vou colocar aqui, ó Um secretão aqui, ó Somente ele, ó Vamos ver o que é que vai... Tá, galera Deu errado aqui, ok E vamos colocar mais um aqui, ó Ok, né? Vamos ver se essa tática aqui vai dar certo, né? E deu falha Agora, galera Eu acredito que não vai dar certo, galera Eu tô pegando, tipo, uma base aqui Mais ou menos como é que funciona Se ligando no que eu vou fazer, ó Eu vou vir aqui Vou colocar aqui 2 Ok, ó Ok E deu falha, tá vendo? Deu falha, ok E eu vou colocar 2 de novo, ó Vou colocar 2 de novo Eu tô vendo uma coisa bem interessante aqui, galera, ó E... Ok Agora vai dar certo, galera Agora vai dar certo Galera, meu estudo não falha, cara Ó, ó... Eu vou evoluir pelo menos esse patch aqui pra evolução máxima Eu vou conseguir, galera Calma aí Nada está perdido ainda Nada está perdido Vamos lá Vamos terminar de fazer essas evoluções aqui E depois Vamos tá tentando evoluir esse patchzão aqui, ó Nossa, eu vou conseguir, galera Eu vou conseguir, cara E, galera, eu sou muito azarado, cara Olha só pra isso aqui, ó Tem 3 patchs mythical aqui Rainbow No caso, shiny, né E eu tô com medo de evoluir Porque eu já fez... Já tentei fazer essa evolução com 3 patches aqui mythical Duas vezes E todas as duas vezes deu falha, né Mas, beleza Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver aqui com quantos eu tô... Ih, galera, ó Eu só tenho 3 aqui também Então eu preciso de pelo menos mais um mythical rainbow, né Então vamos fazer o seguinte, ó Vamos tentar evoluir de 1 em 1, galera Eu acho que... Não Eu vou tentar evoluir logo aos 3 Se der errado mais uma vez É... Eu vou ser muito azarento Porque, galera 3 vezes Eu tô tentando evoluir esses patches aqui Com 3 patches Não é nem com 1 nem com 2 É com 3 patches E fica em 75% Mas toda hora tá dando falha Mas agora eu acredito que vai dar certo Esse galera Não tá... Não... Não... Aí, boa Não seria possível dar errado 3 vezes, galera A mesma coisa, né Mas, beleza Vamos lá aqui, ó Me sobrou aqui 2... Também aqui 2 patches lendários Eu vou tentar evoluir aqui, ó Vamos ver se vai dar certo Ok, deu... Não... Oxi Ih, galera Deu errado, cara Como assim? Mas, beleza Vamos evoluir aqui esse lendário, ó Beleza Me sobrou 2... 3 lendários Vamos tentar evoluir aqui também, ó Tomara que não dê errado Aí, boa, galera Conseguimos E vamos fazer um mythical rainbow aqui, ó Boa, galera, ó Ok E agora, galera Tá aqui, galera Galera, o patch tá aqui, velho E agora? Eu tento evoluir de primeira, assim Só colocando do nada É porque eu gosto de colocar outros patches primeiro Antes de colocar ele, né Mas vamos ver aqui, cara Ó, eu vou fazer o seguinte Eu tô com um desse aqui E eu vou colocar esse daqui primeiro Pra ver aqui se eu teria, no caso, ganhado ou não Ok, ó Deu falha Eita, galera Velho Não vai ter como Eu vou colocar Eu vou colocar esse patch aqui E agora vamos fazer o seguinte, galera, ó Se você acha que vai dar errado Comente Digite aí, ó Comente Gugu, não faça isso, cara Você é muito louco Vai dar errado Aí você comenta o número 5 E se você acha que vai dar certo Você vai colocar aí, ó Gugu, vai dar certo 10 barra 10 Você vai colocar 10 barra 10, ok? Porque se você acertar Galera Não vai ser muito louco, cara Porque é muita sorte É muita sorte E eu já perdi dois patches desse hoje, né? Então esse vai ser o terceiro Mesmo assim, vamos lá, galera É tudo ou nada Vocês sabem que eu sou meio doido mesmo E eu vou colocar aqui mesmo E já é Então vamos lá Já comentaram aí? Então vamos lá, galera Tudo ou nada Vai 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 Ah, não De novo, cara Três patches, galera Não tem como voltar não atrás, galera Não tem como voltar aqui num tempo, cara Eu perdi três patches Três patches Wambow, cara Três Pra vocês verem, né, galera Como esse jogo é meio louco, cara Tem vezes aí que Com apenas um eu faço E hoje não Hoje não deu nada certo Hoje simplesmente não deu nada certo, né? Mas ok, galera Consegui aqui, ó Vários e vários patches aqui, ó Lendários E tudo mais E consegui também aqui, ó Vários mythical Consegui dois mythical só, né? Já tinha dois E ok, galera Como vocês podem estar vendo aqui Agora vamos fazer o seguinte, né? Nós estamos esperando aqui Agora vamos, no caso Esperar aí No caso A classificação aqui Ver nossa classificação aqui No caso Domingo, né? Vamos estar vendo Nossa classificação aqui Como é que vai ficar E galera Esse código aqui É novo? Não No caso aqui, ó Falta mil e poucos likes Pra eles lançarem outro código Mas beleza, ó Falta aqui apenas Dois dias e seis horas E quando estiver faltando Um pouco tempo aqui Pra tá entregando esse Suzano Eu vou voltar aqui E vamos ver aí Se nós vamos coletar esse Suzano Ou não, né? Se bem que eu tô muito azarado Cara, meu Deus E galera Depois de dois dias Nós voltamos aqui no jogo, né? Passou um tempinho aí, né? Desde a última vez Que eu, no caso Finalizei aquela parte Que eu tava E... Beleza Vamos lá Vamos continuar aqui, galera Ó Vamos ver os gráficos aqui Se tá normal, né? Que eu acabei de entrar no jogo Ok E agora, galera Vamos ver aqui Minha classificação aí E também Quanto tempo falta Para, no caso Estarmos ganhando O nosso Suzano Então vamos vir aqui, ó No lobby principal Ok Deixa eu ver Quanto tempo falta aqui Nossa, galera Três minutos Apenas três minutos Para eles estarem aqui Entregando o Suzano, né? Ok Antes disso Vamos ver a nossa classificação Vou vir aqui E vou comentar alguma coisa Aqui no chat, né? Vou vir aqui, ó E... Galera Tô no top 23 Da última vez que eu oiei Eu tava no top 21 Mas como eu não consegui Finalizar esse pet aqui, ó O meu pet mais forte Ele ainda falta um nível Ele tá apenas no nível 49 E o nível máximo é 50 Então faltou um nível aqui Pra mim tá, no caso Ficando com o time full, né? Esse aqui tá nível máximo Esse daqui tá nível 49 E esse nível 49 Então faltou apenas um nível Se eu tivesse aumentado aí No caso Esse nível aí Eu estaria no top 19 Por aí mais ou menos, né? Mesmo assim, galera Eu tô com 170 milhões De velocidade, galera 170 milhões, né? E olha só o tanto de giro Que eu tenho aqui, galera, ó Sete giros Então vamos fazer esses giros aqui Rapidão E falta apenas dois minutinhos aí Pra gente tá ganhando O nosso Suzano Vamos lá Vamos terminar de fazer esses giros aqui Bora, bora, bora Não esquece de se inscrever Ativar o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo E deixar aquele likezão Belezinha? Então vamos lá aqui Opa, um boostzinho aqui de look Muito bom Deixa eu ver aqui O que é que eu pego mais Bora, bora, bora E peguei aqui, ó Mais um boostzinho de shuriken Bora, vamos ver aqui, ó Tem mais dois giros ainda, hein? Deixa eu ver Ok, mais um boost aqui De XP aqui de patch Deixa eu ver o que é que vem mais, ó Ainda tem mais outro giro Ah, um shuriken aqui E agora vamos para o último giro Vamos ver o que é que a gente pega Tomara que seja de look Ah, galera, peguei de 3V de finish, né, cara? Ah, meu Deus do céu Mas beleza, galera, ó Falta apenas aqui, ó Um minuto e meio, né? Um minuto e meio Então vamos sair daqui, galera, ó Vamos sair daqui E vamos ver aqui Como é que ficou a diferença Nas classificações, né? Vamos vir aqui, ó Vamos lá Deixa eu... Opa, o carro volta Ah, não Deixa eu reiniciar aqui, ó Deixa eu reiniciar Que aí ele volta lá para o começo, ó Beleza, eu voltei aqui para o começo Agora vamos ver aqui, ó A diferença que ficou nas classificações, né? E galera, também aqui, ó Tá quase saindo um novo código Só falta aí, ó Trezentos e sete likes, né? Muito pouco Mas beleza, vamos lá Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver aqui Eu estou no ranking Vinte e três, ó Galera do céu Nossa Até que ficou uma diferença boa, né, galera? Aí, ó Até que ficou uma diferença boa, ó De... Um milhão Um milhão não, galera, ó Do top vinte e dois para o top vinte e três Ficou bem pertinho aqui, ó Só faltou só mais um pouquinho aí, ó Nossa, só faltou duzentos K aqui, ó Se eu conseguisse mais duzentos K, eu já passava pro top vinte e dois Mas ok Quando nós pegarmos o Suzano Nós vamos baixar muito nossa classificação Porque o nosso pet aqui Ele vai, no caso Eu vou ganhar aqui Deixa eu ver É... O dezoito Eu vou ganhar mais cinco milhões de velocidade Então eu vou ficar aqui entre os top de vinte para baixo Vai ser muito brabo Mas beleza Vamos só esperar agora aquela mensagem do Suzano aqui, ó Que aparece a contagem regressiva, né E só esperar que o Suzano vai estar aqui no meu inventário, ó Vamos lá Já já vai aparecer, né Aqui, galera Dez Nove Oito Sete Seis Nossa, galera Muito da hora Vou tirar uma print desse Suzano, cara Muito top, hein Que que é isso? Meu Deus Vamos lá E beleza aqui, ó Eu consegui aqui, ó Tá vendo, ó É... O rank vinte e três E consegui pegar o mais um Suzano, galera E agora vamos equipar aqui nosso Suzano E eu fiquei com cento e quarenta Cento e setenta e quatro ponto Sessenta e oito milhões de velocidade Vamos lá Vamos vir aqui, ó Deixa eu ver agora meu rank Como é que vai ficar, né Com cento e setenta e quatro Vou ficar no rank vinte e um, galera Aqui, ó Vou ficar no rank vinte e um, galera Muito bom, cara Meu Deus do céu Que apelação, hein Agora vamos lá Vamos fazer uma corrida aqui Com esse Suzano Pra tá testando aí agora Nossa velocidade Vai ser muito brabo, né Meu Deus do céu Meu Deus, galera Já tô com sete Suzano, é isso? Deixa eu conferir aqui, ó Galera, já tô com três, seis, sete Só falta mais três Suzano Pra mim tá fazendo o meu time, né Muito bom, cara Que que é isso? Meu Deus do céu Vamos lá, galera Vamos embora Vamos ver aqui Em quantos segundos eu vou fazer Aqui, vou finalizar essa pista, né Então vamos embora, ó Finalizei aqui, ok Aí agora aqui, ó Como vocês podem ver Não dá pra ver o tempo certo Ficou setenta segundos Mas nós vamos pegar E vamos fazer mais uma corrida Que agora vai dar pra ver realmente aí No caso, minha velocidade Vamos ver aí Em quantos segundos eu vou chegar no final da pista, hein Vamos embora Se bem que eu não consigo alcançar mais a minha velocidade máxima, né Que eu tô muito rápido Olha pra isso aqui, ó Antes de chegar no final ali, ó Não consigo alcançar a minha velocidade máxima Vinte e um segundos, galera O máximo que eu consegui foi vinte segundos, né Menos de vinte segundos Não tem como Porque não tem como você correr mais rápido Do que isso daqui, ó Não tem como, galera A não ser que venha a nova atualização Venha mais, no caso, força de gravidade Que você vai pegar a velocidade mais rápido Mas é isso, galera Como vocês podem estar vendo aí Conseguimos mais um Suzano E, galera Olha quando eu fico perto do player Como é que fica, doido Muito bugado, né Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se não for inscrito, se inscreva Ative o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo E também vai vir aqui, ó A nova atualização de Firetail E ainda um evento de Natal Então se prepara Que essa atualização que vai vir Vai ser show de bola, cara Então é nóis Valeu, tamo junto Fui